Fala, Techer! Dando continuidade a nossos vídeos sobre criação de aplicativos, hoje você vai conhecer uma super plataforma que trabalha com Flutter para você criar qualquer tipo de app. E é uma plataforma low-code, ou seja, com pouquíssimo código, você pode criar qualquer aplicativo. Mas antes de você conhecer esta nova plataforma, não esqueça de curtir este vídeo, porque é desta forma que eu posso continuar com o trabalho. E se você deixar um comentário, vai ajudar ainda mais, porque assim o YouTube vai compartilhar e vai distribuir este vídeo com mais pessoas. Agora sim, vamos direto para o Flutter Flow, uma plataforma low-code muito poderosa, que vai te ajudar a criar qualquer tipo de app. Esse aqui é o site oficial do Flutter Flow, uma plataforma low-code para você criar aplicativos. O legal desta plataforma é que você vai trabalhar com o mínimo possível de código. E dependendo da aplicação que você vai criar, nem código você vai precisar mexer, em nenhum tipo de código você vai ter que colocar à mão. Porque ela tem todas as ferramentas visuais que você precisa para criar qualquer tipo de app. O bacana também é que o Flutter Flow pode ser utilizado para você criar MVPs, e são os mínimos produtos viáveis para você validar uma ideia. Então antes de você fazer o app oficial, o aplicativo final, você faz um MVP para ver se aquilo faz sentido ou não para o mercado ou para o seu cliente. Aqui no site você vai encontrar todas as informações sobre a plataforma. Você vai ver que ele tem conexões e integrações com o Firebase e com várias outras APIs. Você tem toda a documentação oficial aqui, além de todos os recursos que você encontra no Flutter Flow. Então é legal que você acesse o link que eu vou deixar aí embaixo na descrição, para você saber mais sobre como tudo funciona, ter uma ideia de como você pode criar o seu aplicativo e de como esta plataforma, o Flutter Flow, pode te ajudar. Lá para março eu quero fazer uma semana especial, um minicurso sobre criação de aplicativos Flutter aqui nesta plataforma. Se você acha legal, deixa aí nos comentários que isso me ajuda a continuar e me ajuda também a saber se vale a pena ou não fazer este tipo de vídeo, este tipo de conteúdo aqui no canal. Agora vamos dar uma olhadinha na plataforma funcionando. Depois que você cria sua conta gratuitamente, você cai na dashboard aqui num painel onde você vai gerenciar os seus projetos. Eu falei que você cria uma conta gratuita porque você tem planos pagos aqui dentro do Flutter Flow. Você pode começar com o gratuito, o free, e depois conforme você avança aí nas suas aplicações, começa a precisar de mais recursos, aí você pode assinar um plano de 15 dólares ou então de 35. Isso aqui pode parecer caro, mas se você for vender os aplicativos que você está desenvolvendo, está criando, é um valor que você vai diluir ali no custo e daí não vai nem pesar para nada. Então aqui eu estou no plano free, aqui você tem alguns recursos, então você tem os tutoriais, tem a documentação oficial, tem também as novidades, tem um Discord, um canal oficial do Discord, do Flutter Flow. Aqui são as informações da sua conta e aqui é o logout para você sair. Para criar um projeto, olha como é tranquilo, você clica ali no botão Create New, aqui você precisa dar um nome para este seu projeto, eu vou chamar ele de Tech Zoom App, vai ser um nomezinho bem tranquilo aí só para a gente ver a plataforma mesmo, ver as ferramentas. Aqui, olha que bacana, você pode criar um aplicativo em branco do zero, ou então escolher um template, um modelo pronto para você partir dali. E aqui tem muita coisa legal, você tem um aplicativo para casamentos, de repente você pode começar a vender apps para casamentos aí, para o pessoal que vai casar e vai ter um aplicativo para fazer, para confirmar se vai na festa, se vai no casório ou não. Você tem também um de chat, você tem um monte de coisa bacana aqui que você pode usar como base para criar o seu próprio aplicativo. Tem até um Instagram aqui, olha, tem um pequeno Instagram que você já pode começar aqui e ele mostra, olha, inclusive o tipo de aplicativo que ele faz. Então, olha, são quatro telas, quatro views com autenticação e usa o Firestore. Você aqui tem 17 views, tem Google Maps, tem autenticação, tem o Firestore e tem gradientes. Aqui você usa o Firebase, então é legal que você veja cada um destes aplicativos para depois você partir daí, eu acho que faz todo sentido você ter uma base, pelo menos no início. Então, eu vou usar este aqui do Instagram, só para vocês verem. Aqui, mais uma vez, ele fala o nome do projeto e aqui o Packed Name. Mais para frente a gente vai conversar sobre isso. Aqui é se você já quer integrar com o Firebase, também vou mostrar isso mais para frente. E aqui a gente vai dar um Start e pronto, você começa a criar o seu aplicativo. Aqui na interface você tem como pré-visualizar em vários dispositivos. Então, tem iPhone, tem o Samsung Galaxy, tem o Pixel do Google, tem o iPhone 12 Pro Max, enfim. Você tem vários dispositivos aqui para dar um preview. Você tem também atalhos de teclados, então isso é legal porque ajuda demais. E aqui, olha só, você tem as ferramentas, você tem os componentes, os elementos que você pode utilizar aqui no seu aplicativo. Daí é aquele negócio, clica, arrasta e solta e ele vai lá para dentro e a partir dali você começa a configurar. Eu vou cancelar aqui só para não estragar o template tão bonito aqui. Mas é assim, é como o Intel XDK, é como o Codular, é como o Tunkable Bubble. Você clica, arrasta e solta e vai montando a sua aplicação. Você tem também aqui todas as páginas que você está criando, são as views. Lembra das screens lá? É aqui. Então, tem uma de login, tem uma de perfil, tem uma de feed, tem uma para editar o perfil. Então, tem tudo aqui. No menu superior, você tem mais algumas ferramentas, como adicionar uma nova página. Você tem aqui uma ajuda, você tem aqui como ver algum bug ou alguma coisa que você precisa fazer para o seu aplicativo funcionar. E tem também aqui o editor de códigos. Você pode visualizar o código, olha só. E se você quiser trabalhar aqui no código direto, você pode também. Então, por isso que ele é low-code. Você pode fazer tudo visual com algumas coisinhas direto no código. Ou pode fazer tudo no código e usar o Flutter Flow para você ter uma pré-visualização em tempo real do aplicativo. Aqui tem o botão também para você executar o aplicativo, para você ver, testar. Você tem como dar um preview. Aí ele vai mostrar para você aqui no próprio navegador. Eu estou usando o Opera GX. Mas é recomendável e recomendado que você use o Chrome porque é mais compatível. Mas até agora aqui no Opera está de boa também. E daí você consegue ir navegando. Tem coisa que funciona, tem coisa que não funciona. Mas é um preview bem interessante para você já poder, pelo menos, ir conferindo se algo está funcionando ou não. Pelo menos ali na interface de usuário. Você aqui também, do lado direito, tem as propriedades. Então, cada um dos elementos tem as suas propriedades que você pode alterar. Pode personalizar, pode criar ações. Aqui do lado esquerdo, você tem as ferramentas. Então, como eu já mostrei aqui, os widgets, os componentes. Tem a árvore de widgets que você pode ir navegando aqui e vendo onde está ali na estrutura. Você tem aqui as conexões. Então, ele trabalha com o Firestone lá do Firebase. Então, você consegue trabalhar a integração. Tem como fazer a gestão aí das suas mídias. E tem um monte de outros. Aqui também tem o Custom Code. Então, como eu falei, você pode trabalhar com o código direto. Então, tem como fazer várias coisinhas interessantes. E, por último, você tem também as configurações do Flutter e do Flutter Flow. Você define aqui como a interface de usuário vai funcionar. O que você quer usar de fonte. O que você quer usar de personalizações ali dentro. Você tem aqui a conexão com o Firebase. Você tem como criar times, trabalhar com autenticação, GitHub, Deploy, as integrações todas e o Push também. Muito bom, hein, Tecker? Show de bola o Flutter Flow. Daqui pra frente, vamos ter muito, mas muito conteúdo sobre esta plataforma. E, com certeza, vocês vão ter mais uma solução a partir de agora para criar qualquer tipo de aplicativo. E, na próxima semana, segunda-feira, começa o curso de Glide. Eu quase enrosquei aqui, falei comércia. Mas, começa o curso de Glide, onde você vai aprender a criar o seu aplicativo baseado ou com uma base de dados, que é, na verdade, uma planilha eletrônica. Então, ela é super fácil de usar e qualquer pessoa vai poder acompanhar e aprender a criar o aplicativo. E, ó, vai ter um canal especial lá no Discord do TechZoom só para a gente falar sobre este curso. Então, fica ligado aqui na aba Comunidade do TechZoom, do canal, que eu vou postar lá o link para você fazer parte do Discord e entrar neste canal lá dentro para a gente bater um papo sobre os conteúdos e depois também ter um feedback no final e vocês postarem lá dúvidas e a própria comunidade ajudar. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueçam de curtir e compartilhar, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho